Olha só, pessoal, como que tá ficando, que lindo! Agora aqui, ó, fiz aqui a última pétala, fiz os pontos altos e vou prender aqui, ó. Nesse mesmo lugar que a gente prendeu na carreira anterior, venho no mesmo lugar e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio que a gente já finalizou o primeiro motivo, ó, puxo o fio. Dou uma apertadinha e venho no mesmo lugar e puxo esse fio aqui para trás, ó. Não dou nozinho, não faço correntinha pra não ficar nozinho, tá? E aqui a gente vai arrematar. Você dá uma puxadinha aqui, ó, de leve, pros pontos ficarem bem distribuídos, tá, ó? Bem dividido. E olha só, gente, que lindo que fica, bem facinho. Aqui a gente utilizou dez caseados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a gente vai partir para o próximo motivo. A gente sabe que de cada motivo para o outro, a gente vai ter quatro caseados de separação. Então, aqui, ó, do último onde eu trabalhei, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Então, aqui vai ser de espaço. E pra fazer o próximo, é só você contar a mesma coisa que a gente contou aqui no início pra fazer o primeiro, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto, no finalzinho, é onde eu vou iniciar o próximo motivo. Então, aqui de separação, a gente fica com oito, né? Venho com o meu fio. Puxo aqui, ó, pra prender. Faço as nove corrente, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo dois caseados, venho no final, prendo com um ponto baixíssimo. Aqui você vai repetir tudo que você fez aqui no início, tá? Então, é só você olhar o que você fez aqui no primeiro, você vai conseguir fazer o próximo. Finalizando o segundo, quando você finalizar, você vai contar novamente, ó, quatro, oito caseados. E no finalzinho, você vai começar outro miolinho pra fazer a terceira, tá? Então, eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, finalizei o nosso barradinho. Aqui, ó, eu prendi, tá? Com um ponto baixíssimo e ficou assim, ó. Olha só que lindo. Aqui ficou os três motivos, tá? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, deixa o like pra tá me ajudando aqui no canal. Deixa um comentário. Se você quer mais modelos assim, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui pra atualizar vocês, tá, pessoal? Das novidades por aqui. Espero muito que vocês gostem. Como eu já deixei aí passando um pedaço da aula desse maravilhoso barrado. Ele é bem fácil. Ele é um barrado pequeno, tá? Não é um barrado grande. Vamos dizer assim que é um barrado médio. Ficou maravilhoso. Incrível o resultado. Eu quero compartilhar com você. Se você ainda não viu a videoaula desse belíssimo barrado, vai tá disponível lá no nosso canal, Barradinhos com a Josi. Vou deixar linkado pra vocês no primeiro comentário a videoaula desse barradinho. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês e atualizar vocês aqui das novidades, tá, pessoal? Ficou muito lindo. Coloquei nesses dois panos de prato. Que mede 75 por 45. É um dos panos que mais vende, tá? Aqui no ateliê. E, enfim, nessas duas combinações que ficaram incríveis. É um maravilhoso. O que vocês acharam de mais esse modelo? Esse modelo é inspirado em outra videoaula que a gente já tem lá no canal. Eu fiz ele menorzinho, mais econômico. Vai sair um modelo bem parecido na lateral, só que ele é maior do que esse aí. E vai sair também lá no nosso canal de passo a passo de barradinhos, tá? Então, pessoal, essa é a mais nova novidade aqui no ateliê. Esse modelo novo. Espero que vocês gostem, que vocês possam confeccionar também. Eu fiz aí um total de 38 caseados nesse pano pra três motivos, tá? Três desenhos desse de florzinha. É um barrado que dá pra você fazer de uma cor só e também de duas cores. Que com certeza vai ficar lindo aí essa última carreira em outras cores, né? Vai dar mais um destaque. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Bem rapidinho aí pra vocês verem a novidade. Se gostou, deixa o like. Deixa um comentário. E passa no nosso outro cantinho. Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.